Tudo tem seu lugar Na vida O primeiro e o segundo da corrida Eu perco o meu olhar Na vida Eu não quero tocar Na ferida Que continua aberta Porque a vida é incerta Com quem quer viver Que continua aberta Porque a vida é esperta Com quem quer morrer Quer morrer Tudo tem seu lugar Na vida O primeiro e o segundo da corrida Eu perco o meu olhar Na partida Eu não quero tocar Na ferida Que continua aberta Porque o tiro acerta Em quem tem que ser Se sua vida não presta Então empresta Pra quem quer viver Quer viver Não sei se é raiva Não sei se é amor Não sei se é prazer, não sei se é dor Não sei se é raiva, não sei se é amor Não sei se é raiva, não sei se é amor Não sei se é prazer, não sei se é dor Não sei se é raiva, não sei se é amor Que a carapuça veste Só quem tá em teste pra sobreviver Porque ainda resta rock'n'roll e festa Pra quem vai nascer, vai nascer Tudo tem seu lugar na vida O primeiro e o segundo da corrida Eu perco meu olhar na partida Tudo tem seu lugar na vida